Música Nosso mestre nos entrega, podemos acreditar Será que não tem nada em outro da nossa nossa que julgar Música Nosso mestre nos entrega, podemos acreditar Será que não tem nada em outro da nossa mãe é quem julgar Se alguém quer dormir, isso é uma grande poder Música Nosso mestre nos entrega, recebemos o amor de Deus Música Nosso mestre nos entrega, recebemos o amor de Deus Música Nosso mestre nos entrega, mostra o valor do seu poder Música 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 Música